Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou a Flávia Fonseca e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês a localização que apareceu para mim do G-Max Saint Scorch, neste evento de junho do Pokémon Sword and Shield. Fala aí. 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 E aí está o D-Max Sand Scorched. Gostaram? Então comente aí embaixo o que você achou. E se você gostou deste vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para outras notificações. Eu vou ficando por aqui. Um abraço e até a próxima. E aí